Suponhamos que temos uma função f e que essa função é uma aplicação do conjunto x para o conjunto y. Vamos desenhar o conjunto x aqui. Este é o conjunto x. Depois, desenhamos o conjunto y, deste modo. Já sabemos, até porque já fizemos isso há alguns vídeos atrás, que uma função associa os elementos do conjunto x. Temos aqui um elemento do conjunto x. Se aplicarmos a função a esse elemento, ou se estivermos a lidar com vetores, nesse caso, em vez de usarmos o termo função, usaríamos transformação, mas é a mesma coisa, associaríamos a este elemento de x um elemento de y. Por isso é que lhe chamamos aplicação. A este objeto, quando lhe é aplicada esta função, vou usar-me cor diferente, a este pequeno elemento de x, fica associado a este elemento de y. Aqui temos um x maiúsculo. Vamos chamar a este elemento do conjunto A e a este B. Então, dizemos que temos um A, que é elemento de x, e um B, que é elemento de y. E f de A é igual a B. Isto é, basicamente, uma revisão do que já aprendemos sobre funções. Agora, vou definir algumas funções interessantes. A primeira, vou chamar-lhe a função identidade. Função identidade. Vou representar esta função com um I maiúsculo. A função identidade opera sobre um conjunto. Vamos considerar que esta é a função identidade no conjunto x. E estabelece uma aplicação de x para x. O que a função identidade tem de interessante é que, se introduzirmos nessa função um A que pertence a x, por exemplo, este A, a função identidade aplicada a este elemento de x, portanto, a função identidade de A, será igual a A. O que ela faz é uma aplicação de um elemento de x nele próprio. Se representássemos a função identidade neste diagrama, seria assim. Seria, vou usar uma cor adequada, seria assim. Uma espécie de círculo. Apontaria para o ponto de partida. Ou seja, aplica todos os pontos em si próprios. Essa é a função identidade definida em x. Neste caso, aplicámos ao ponto A. Se aplicarmos a qualquer outro ponto em x, remeterá novamente para esse mesmo ponto. Essa é a função identidade em x. Também podemos ter uma função identidade em y. Suponhamos que B pertence ao conjunto y. Escrevi o B aqui. Nesse caso, a função identidade definida em y, esta seria a função identidade em y, aplicada a B, remeteria novamente para B. Remeteria para si mesmo. E isto é igual a B. Esta é a função identidade em y. Poderão achar que estas funções são inúteis, mas acreditem que vamos usá-las. Veremos que é uma noção útil à medida que formos avançando. Agora vou fazer uma nova definição. Uma função... Uma função... Vou escolher uma cor bonita. Cor de rosa. Uma função... Ou melhor, f. Uma vez que já definimos aqui. f é invertível. Invertível. Estão a tomar conhecimento com uma terminologia nova. f é invertível se e só se o seguinte for verdade. Se e só se o seguinte for verdade. Podemos representar isso com esta seta com dois sentidos ou escrevendo s, s, e. Se e só se, com dois s. Isto significa que, se isto for verdade, isto também será. Mas só se isto for verdade. Portanto, isto implica isto e vice-versa. f é invertível. Estou a fazer a definição. Se e só se existir uma função a que chamaremos... Não. Para já não lhe vamos chamar nada. Daqui a pouco já lhe dou um nome. Vamos representá-la com este menos um aqui em cima, do f. f é invertível se e só se existir uma função f inversa... Olha, já lhe dei um nome. Tal que... Vou escrever isto a roxo. Tal que, se eu aplicar f... Lembrem-se, f é apenas uma aplicação de x para y. Esta função f inversa fará uma aplicação de y para x. O que estou a dizer é que f é invertível se existir uma função, a inversa de f, que aplica y em x. E tal que, se eu fizer a composição da inversa de f com f, e será igual à função identidade em x. Vamos lá ver o que se passa aqui. Isto é só uma parte da definição. Vou completá-la. Isto é verdade. E a composição de f com função identidade tem de ser... Desculpem. A composição de f com função inversa tem de ser igual à função identidade em y. Pensemos um pouco no que isto quer dizer. Há uma função, a que acabei de dar o nome, a que chamamos inversa de f. É a inversa de f, que estabelece uma aplicação de y para x. f estabelece uma correspondência entre... Vou escrever aqui... f é uma aplicação de x para y. Já vos mostrei isso. É esta aplicação f daqui para aqui. Faz-se neste sentido. Aquilo que estou a falar é da função inversa de f, que faz a aplicação de y para x. Vou escrever aqui. A inversa de f é uma aplicação de y para x. Significa que, se tivermos um elemento no conjunto y, a inversa de f fala-lá, corresponder a um elemento do conjunto x. O domínio desta função é o contradomínio desta. E o contradomínio desta é o domínio desta. Muito bem. Mas vejamos o que diz aqui. Diz que a composição da inversa de f com f tem de ser igual à identidade. No fundo, quer dizer que, se aplicarmos f a um determinado elemento de x, pensemos, o que faz esta composição? Este vai de x para y e este vai de y para x. Então, vejamos o que acontece aqui. f vai de x para y e a inversa de f vai de y para x. Portanto, esta composição é uma aplicação de x em x, que é precisamente o que a função identidade precisa de fazer. Tem de ir de x para x. Aqui diz-se que isto é igual à função identidade. Portanto, quando aplicamos f sobre um elemento do domínio, vimos para aqui, e depois aplicamos a inversa de f sobre esse mesmo elemento do contradomínio e voltamos ao ponto de partida. Assim, uma outra maneira de dizer isto é que f, vou usar outra cor, a composição da inversa de f com f de um dado elemento do conjunto x é igual à função identidade aplicada a esse mesmo objeto. Estas duas expressões são equivalentes. Assim, por definição, isto será igual ao objeto original. Ou podemos ainda dizer que a inversa de f aplicada a f de a será igual a a. É isso que nos diz esta primeira expressão. Se pensarmos visualmente, isto diz-nos que começamos em a, sobre o qual aplicamos f, e obtemos este valor, que é f de a. No início do vídeo, eu disse que isto era igual a b. Mas, se depois de aplicarmos a inversa de f, que nem sempre existe, f de a, voltaremos este valor original. Por definição, tem de voltar ao a original. É o equivalente a fazermos esta voltinha fechada que usei para vos dar a conhecer a função identidade. É isso que significa esta afirmação. Esta segunda afirmação significa que, se aplicarmos f à inversa de f, obtemos a função identidade em y. Se começarmos num determinado ponto de y e lhe aplicarmos a inversa de f, fazemos isto corresponder a isto. Vamos chamar y minúsculo a este ponto. Isto representa a inversa de f de y minúsculo. Depois, se aplicarmos f sobre isso, eu sei que este diagrama está a ficar um pouco confuso. Se aplicarmos f sobre isso, voltamos ao y original. Isso significa que, se aplicarmos f a seguir à inversa de f de y, é equivalente a fazer a função identidade em y. E é isso que esta segunda afirmação nos diz. Podemos ainda dizer que f após a inversa de f de y, por exemplo, em que y pertence ao conjunto y maiúsculo, tem de ser igual a y. Vocês já tiveram contacto com funções inversas. Agora estamos só a trabalhá-las com mais pormenor, porque vamos começar a lidar mais com estas noções num futuro muito próximo. Por isso é que é importante abordar este tema com mais rigor. Vocês agora poderão perguntar-me. Suponhamos que temos a função f e que existe uma inversa de f que satisfaz estas duas condições. Portanto, f é invertível. A pergunta mais óbvia, ou talvez não seja assim tão óbvia, é será a inversa de f única? Bom, uma pergunta mais básica será como sabemos se f é invertível? Vamos falar muito sobre isso num futuro próximo. Mas, supondo que sabemos que f é invertível, como sabemos, ou será que sabemos, se a inversa de f é única? Para respondermos a essa pergunta, vamos assumir que não é única. Se não é única, suponhamos que há duas funções que satisfazem as duas condições e que podem ser inversas de f. Suponhamos que g é uma delas. g é uma aplicação... Recordemos, f é uma aplicação de x para y. Agora, imaginemos que g é uma aplicação de y para x. Tal que, se aplicarmos f a algo e depois lhe aplicarmos g, isso faz a aplicação de x para y e depois, ao fazer a composição com g, voltamos a x. Isto é equivalente à função identidade em x. Isto fazia parte da definição da função inversa. O que estou a dizer é que g é inversa de... Estou a assumir que g é inversa de f. Este pressuposto implica estas duas condições. Agora, suponhamos que h é outra inversa. h é outra inversa de f. h é outra inversa. Por definição, e de acordo com o que acabei de dizer, h tem de satisfazer duas condições. Tem de ser uma aplicação de y para x e ainda, se fizermos a composição de h com f, temos de obter a função identidade no conjunto x. Isto era apenas parte da definição. Implica mais do que isso. Uma inversa tem de satisfazer estas duas condições. A composição da inversa com a função tem de dar a função identidade em x. E a composição da função com a inversa tem de dar a função identidade em y. Vamos escrever isso. g é inversa de f. Implica isto e também implica, vou escrever amarelo, que a composição de f com g seja igual à função identidade em y. No caso da função h, o facto de ser inversa de f implica que a composição de f com h também seja igual à função identidade em y. Só para relembrar, vou voltar a fazer um diagrama como fiz no início. Só para percebermos melhor do que estamos a falar. Suponhamos que este é o conjunto x. Agora vou usar uma cor diferente e imaginemos que este é o conjunto y. sabemos que f é uma aplicação de x para y. Sabemos que f é uma aplicação de x para y. Mas agora estamos a tentar determinar se a inversa de f é única. Qualquer inversa... Dizemos que se fizermos a composição de g após f, obtemos a função identidade. f faz isto. Se aplicarmos g, voltamos ao ponto de partida. Quer dizer que, se fizermos a composição de g seguido a f, o f vem em primeiro lugar e depois o g. Isto é equivalente a aplicar a função identidade em x. Começando num x e voltando ao mesmo x. Isto é, então, g. O mesmo se passa com h. Se começarmos num elemento de x e formos até y e depois aplicarmos h, e depois aplicarmos h, assim, também teremos uma situação idêntica à transformação realizada pela função identidade. É isso que esta afirmação e esta nos dizem. Enquanto isso, esta afirmação significa que, se começarmos com um determinado valor de entrada em y e lhe aplicarmos g, que é a inversa de f, vamos até aqui. g leva-nos até aqui. Depois, ao aplicar f a isso, ao aplicar f a isso, voltamos ao mesmo elemento do conjunto y, que é o equivalente a aplicar a função identidade em y. É o mesmo que aplicar a função identidade em y. Podemos fazer o mesmo aqui, em relação a h. pegamos num ponto aqui, aplicamos h, depois aplicamos f novamente, e voltamos ao ponto de partida. É isso que isto significa. Então, voltemos à pergunta. Será g única? Poderão existir duas funções inversas g e h? Comecemos com g. Lembrem-se, g é apenas uma aplicação de y para x. Isto é o mesmo que a composição da função identidade em x após g. Vou mostrar-vos porquê que isto é verdade. Lembrem-se, g vai de... Esperem lá. Estes diagramas ficam confusos num instante. Este é o conjunto x e este é o conjunto y. Lembrem-se, g é uma aplicação de y para x. g leva-nos até aqui. Estabelece uma correspondência entre y e x. E o que estou a dizer é que g faz o mesmo que a função identidade composta com isto. Uma vez que isto significa que aplicamos g e depois aplicamos a função identidade em x. Como é evidente, estabelecer se há uma correspondência do ponto com o próprio ponto. Portanto, estas expressões são equivalentes. Mas de que outra forma podemos representar a função identidade em x? Por definição, se h for outra inversa de f, isto é verdade. Portanto, podemos substituir isto, nesta expressão, pela composição de h após f. E isto será igual à composição de h após f, seguida da composição disso com g. Podemos pôr parênteses aqui. Vou pô-los, embora de leve. No entanto, como vos mostrei há uns vídeos atrás, a composição de funções ou de transformações é associativa. Não interessa se pôrmos os parênteses aqui ou aqui. Vou fazer isso primeiro. Primeiro, põe-nos parênteses aqui para que entendam que isto é o mesmo que isto. Mas, como sabemos, a composição é associativa. Portanto, isto é igual à composição de h com a composição de f após g. E isto é igual a quê? A composição de f após g, por definição, é igual à transformação identidade em y. Isto é igual a h composto com a função identidade em y. com isto. E isto é igual a quê? Lembrem-se, h é uma aplicação de y para x. Vou voltar a desenhar isto. Este é o conjunto x e este é o conjunto y. H pega no elemento y e devolve-nos um elemento de x. Se aplicarmos a composição da identidade em y, será o mesmo que pegar no elemento... Vou fazer assim. É o mesmo que pegar no elemento y, aplicar a função identidade, que nos dá novamente aquele elemento, depois aplicamos h sobre isso, é o mesmo que aplicar simplesmente h. É exatamente o mesmo. Ao fazer este exercício, mostramos que, apesar de termos começado com duas inversas, g tem de ser igual a h. Isso significa que qualquer função tem no máximo uma inversa. Não podemos definir duas inversas. Se o fizermos, vamos perceber que terão de ser sempre iguais uma à outra. Já sabemos o que é uma inversa. Ainda não sabemos o que leva uma função a ter inversa. Mas sabemos como abordar a inversa. Se desistir inversa da função. E também sabemos que essa inversa é única. Obrigado.